Oi, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série A Criação, em que eu estou explicando para você como a natureza te criou, criou o ser humano. Então agora, eu já expliquei em vídeos anteriores a questão de que você é feito de energia, de como é que você é feito de matéria, como é que a matéria surge da energia, e em todas as consequências de você ter um código genético, um material genético que rege em grande parte da sua vida. Também já falei do surgimento de mutações nesse código genético, que são erros de cópia química que permite o surgimento de novas informações aleatórias no código genético, e muito de vez em quando, uma dessas informações é passada de uma geração para outra. Só que, se dependesse somente de mutações aleatórias e somente do embaralhamento de informações genéticas que ocorrem durante a reprodução, ainda não seria possível o surgimento de inovações biológicas ao longo da existência da vida na Terra. O mecanismo que realmente permite a evolução acontecer a partir das mutações e a partir do embaralhamento genético, é um grande mecanismo chamado de seleção natural. A evolução por seleção natural já foi imaginada muitas vezes na história da Terra. Muitos pensadores e escritores imaginaram que deveria acontecer uma coisa desse tipo. Mas foi apenas o cientista inglês Charles Darwin que realmente conseguiu entender esse processo em detalhes e publicou no seu livro muito famoso, chamado A Origem das Espécies, publicado em 1859. De lá para cá, esse mecanismo foi intensamente estudado por milhares e milhares de cientistas de todo o planeta Terra. Pessoas que falam diferentes línguas, em diferentes países, em épocas diferentes, estudaram, testaram, experimentaram, tentaram falsificar e não conseguiram a teoria da evolução por seleção natural. Essa teoria, então, está plenamente aceita, comprovada e estabelecida no mundo científico. Há muitos e muitos anos que ninguém mais discute se existe evolução por seleção natural. Muito pelo contrário, a evolução por seleção natural já foi tão entendida que hoje em dia é a base de manipulações genéticas em laboratório e também é a base da indústria e da economia em muitos aspectos. Porque a indústria alimentícia e agronômica, o agronegócio, já absorveu a evolução por seleção natural e usa para fazer melhorias genéticas e produtivas em animais e em plantas. O iogurte que você compra no supermercado, ele é fabricado com bactérias que já não existem na natureza. Foram bactérias produzidas em laboratório pelo processo da evolução por seleção. Então, você precisa entender muito bem esse processo, porque foi esse processo o mecanismo da sua criação. Da evolução do ser humano. Todas as características do ser humano foram produzidas primeiro por mutação e embaralhamento e em seguida pela seleção natural. A seleção natural, na verdade, é bastante simples. Ela ocorre da seguinte maneira, você tem uma variedade de indivíduos com características genéticas diferentes produzidos por mutação e por embaralhamento e alguns desses indivíduos têm mais sucesso em um ambiente do que os outros. Algumas características genéticas têm mais sucesso no ambiente do que outras características. Aquelas pessoas que tiverem aquelas características de mais sucesso, num ambiente ancestral, no nosso ambiente passado, da pré-história, essas pessoas sobreviviam mais anos e tinham mais filhos e netos. Então, aquelas características eram passadas adiante e se espalhavam. Aquelas pessoas que tinham alguma característica que não era favorável no ambiente, sobreviviam menos anos, às vezes nem chegavam a ter filhos. E quando tinham filhos, tinham menos filhos. E os filhos tinham menos netos. Então, essas características tendiam a se tornar mais raras, desaparecer de uma geração para outra. Ao longo das gerações, aquelas características que favoreceram mais sobreviver mais anos e favoreceram mais, ter mais filhos e netos, essas características se espalharam e hoje estão em todas as pessoas. Aquelas características que eram menos favoráveis ou prejudiciais foram desaparecendo e sendo eliminadas. Esse processo se chama seleção natural. Por quê? Porque é como se o ambiente estivesse selecionando que características vão ficar e que características vão passar. Quer ver um exemplo muito simples? As orquídeas. As lindas flores das orquídeas. Havia uma época, há milhões de anos atrás, que as orquídeas produziam grãos de pólen soltos. Há 60 milhões de anos atrás, mutações genéticas aleatórias modificaram o pólen das orquídeas. Fizeram esse pólen aparecer grudado. Foi uma modificação que gerou uma mudança química que grudou o pólen. Agora o pólen aparecia em bolas. Essa mudança aumentou muito a polinização das orquídeas. Quando uma abelha ou um inseto entrava na orquídea, atraído pelo néctar, e encostava no grão de pólen, ela levava logo de uma vez um número grande de pólen. Uma quantidade maior de pólen. Então aquelas orquídeas que tinham essas mutações tiveram mais filhos e mais netos. E sobreviveram mais tempo para ter mais filhos e netos. Essa característica se espalhou. E as outras não tanto. Algumas gerações depois, todas as orquídeas eram descendentes daquelas que tinham um grão de pólen em bola. E hoje em dia, todas as orquídeas produzem grão de pólen em bola. São todas descendentes daquelas orquídeas originais. Então isso foi a seleção natural. O comportamento das abelhas, sem querer, selecionou que ia ter mais sucesso reprodutivo aquelas orquídeas que tinham um grão de pólen em bola. Então foi uma seleção natural. Outro exemplo é de saúde humana. Do vírus HIV que produz a doença AIDS. Há uns anos atrás foi produzido um remédio contra o vírus da AIDS. Esse remédio matava o vírus. Quando a pessoa tinha o vírus no sangue, o remédio matava o vírus. Esse remédio se chamava 3TC. Foi aplicado o remédio em algumas pessoas e rapidamente o número de vírus no sangue diminuiu, praticamente acabou. O remédio matava o vírus. Porém, os vírus reproduzem muito rápido e sofrem mutações químicas aleatórias no seu código genético muito rápido. Aí, por mutação aleatória, um vírus adquiriu resistência ao remédio 3TC. Por que? Foi um erro de cópia do seu DNA, mas acontecem muitos erros de cópia. Um desses erros de cópia, por acaso, produziu resistência ao remédio. Logo, aquele vírus começou a se multiplicar e em poucos dias as pessoas que tinham tomado remédio já estavam com o corpo cheio de vírus novamente. Só que dessa vez era um vírus resistente ao remédio. O que aconteceu? O remédio, sem querer, selecionou que ia sobreviver mais e ia reproduzir mais e ter mais filhos e netos aqueles vírus que tinham aquela mutação aleatória. A mutação foi aleatória. Podia ter acontecido antes e não ter tido efeito nenhum. Na ausência do remédio, aquela mutação não trazia benefício nenhum. Mas na presença do remédio, aquela mutação trazia um benefício. Então, naquele ambiente com o remédio, no sangue, aquele remédio selecionou sem querer os vírus que tinham aquela mutação. E eles se multiplicaram, a mutação se espalhou. E depois de um tempo, todos os vírus eram descendentes daquele vírus que tinha aquela mutação. O terceiro exemplo é a domesticação dos cachorros. O ser humano começou a domesticar filhotes de lobo há muitos anos atrás. Essa domesticação é antiga. Mas o lobo é um pouco arisco. O lobo não se identifica com o ser humano particularmente. Ele é mais independente. Ele se atrai por outros lobos. Porém, algumas mutações genéticas, em alguns lobos, aumentaram a sensibilidade do corpo a um hormônio chamado ocitocina. Essas mutações ocorreram em um gen chamado OXTR. Quando essas mutações ocorrem, o lobinho nasce com muito mais sensação de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que modifica o cérebro da pessoa. Ela aumenta a sensação de ligação, a sensação de afeto, a sensação de depender de outro ser. Ela é uma das bases dos nossos afetos, das nossas ligações familiares e românticas também, da família. Esses lobos, alguns lobos nascem por acaso, por erro de cópia química. De vez em quando, um lobo nasce com o genio OXTR, produzindo maior sensibilidade à ocitocina. Esse lobo, quando ele está na presença de pessoas, quando ele está na presença de seres humanos, ele se liga com o ser humano. Ele se sente dependente do ser humano. Ele se sente ligado às pessoas. Ele desenvolve afeto pelas pessoas. E tem um comportamento mais dócil. Ele fica mais tempo perto das pessoas. Quando as pessoas falam com ele, ele olha. Ele fica mais tempo olhando. Ele se distrai menos com outros animais. Então, o ser humano, vivendo em tribos, há milhares de anos atrás, ele preferiu, deu preferência, protegeu mais, alimentou mais aqueles lobos que tinham esse comportamento. Que tinham mais o comportamento mais afetuoso, mais ligado nele, ser humano. O ser humano, sem querer, selecionou aquelas mutações do genio OXTR. E com isso, ele favoreceu aqueles lobos que viveram mais anos, tiveram mais filhotes e se reproduziram mais do que os outros. Que o ser humano não alimentava tanto, não chegava tanto perto. Aí ele foi favorecido. Então, foi um ambiente em que houve uma seleção seminatural, porque o ser humano sabia que preferia aquele, mas não sabia o que estava acontecendo. Então, muitas vezes não era nem consciente, mas aqueles animais tiveram vantagem naquele ambiente. E com isso, aquelas mutações se espalharam, se aumentaram de número. E hoje em dia, você tem os cachorros todos. Todos os cachorros, os cães, as raças diferentes de cães de hoje, são descendentes daqueles lobos que foram domesticados, porque a domesticação foi uma seleção sobre aqueles animais que tinham aquele comportamento de mais ocitocina, de mais ligação. Então, em todos esses três exemplos que eu dei, um exemplo que é de uma planta, um exemplo de saúde humana, e um exemplo emocional, a seleção, seja ela natural, seja ela artificial por um remédio, seja ela seminatural pelo ser humano agindo socialmente, selecionou uma característica que no fundo é genética, ou em grande parte genética, e que foi favorecida, se multiplicou e se perpetuou. Esse mecanismo geral a gente chama de seleção natural. Então, a seleção natural não é uma coisa que acontece uma vez, não é uma coisa que aconteceu um dia e criou o ser humano, é uma coisa que acontece sempre, aconteceu sempre desde os bilhões de anos da Terra, desde que surgiu a primeira bactéria, ocorre seleção natural. E outra coisa importante é que a seleção natural depende do ambiente. Cada ambiente vai favorecer certas mutações, certas características genéticas, e vai desfavorecer outras. A mesma qualidade que é vantajosa em um ambiente, muitas vezes é desvantajosa em outro ambiente, ou prejudicial em outro ambiente. Então, um ambiente vai selecionar uma coisa, outro ambiente vai selecionar outra. O alto da montanha vai selecionar uma característica, o vale, fundo do vale, vai selecionar outra característica. O frio vai selecionar algumas características genéticas, o calor e a seca vão selecionar outras características genéticas. O ambiente social vai favorecer uma característica genética, o ambiente solitário vai favorecer outra característica genética. O tempo todo, sem parar, na Terra toda, estão acontecendo milhões e milhões agora de eventos de seleção. E são esses eventos que são o motor da criação da vida, como a gente conhece hoje na Terra. Você é filho e herdeiro de milhões e milhões de eventos de seleção natural que selecionaram as características que estão acumuladas em você hoje, que foram selecionadas nos seus ancestrais. Certo? É isso aí. A gente se vê depois, num próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima.